Muito bem, nesse vídeo aqui eu gostaria de apresentar uma forma para a gente poder fazer um recorte aqui de uma foto sem perder tanta informação, tá? Buscando valorizar ela de uma forma mais sábia. Como assim? Por exemplo, às vezes você precisa que essa foto aqui esteja num formato quadrado. Então, dependendo da plataforma, se for uma miniatura de alguma coisa, ou por exemplo, plataformas que desvalorizam muito a foto, tipo o Instagram, que desvaloriza demais o enquadramento, ele quebra a sua foto inteira. Então, vamos supor que você precise cortá-la quadrada e não queira perder a informação. Por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta de crop e segurar o shift, eu corto a minha imagem quadrada aqui. Porém, eu vou perder aqui parte das pedras, ou eu vou perder o céu, tá? Então, eu perco a informação aqui nessa imagem. E caso eu deseje manter ela inteira, olha só, eu segurei o shift, mantive ela quadradinha. Aí eu vou continuar segurando o shift, vou ampliar ela para cá, e vou reposicionar ela aqui no centro. Ele faz o ajustezinho para mim automático. Posicionei ela aqui no centro, mas aqui agora ficou essa cor branca aqui, né? Essa cor cinza. Normalmente ele pega a cor que está na sua cor secundária aqui embaixo, aqui no seletor de cores, tá? Então, uma forma que você pode trabalhar para aproveitar mais isso aqui seria o seguinte. Dependendo da foto, não tem como. Qual tipo de foto não vai ter jeito? Essa aqui, ó. Essa aqui não tem jeito, tá? A não ser que você desenhe o joelho dela para lá, para fazer essa adaptação. Então, numa foto que daria certo, por exemplo, vou mostrar um exemplo nessa daqui da praia, dos meninos na praia, e essa aqui dessa moça. Tem diversas coisas que você pode fazer, tá? Enquanto a foto é um pouco mais complexa igual essa, você pode fazer uma seleção, por exemplo. Vou fazer uma seleção desse pedaço aqui assim, dessa forma, pegando um pedacinho da minha imagem. Se eu vou segurar o shift, vou fazer uma seleção desse outro pedaço, certo? Se a sua versão do Photoshop não for a mais atualizada, for versões aí de 2019 para trás, essa opção vai estar aqui dentro de fio, mas ela não vai ser tão... Não vai ter tantos ajustes, tá? Quanto nessa última versão aqui. Porque nessa última, ele abre um menu para você, depois que você cria, e você pode configurar isso aqui. Aliás, essa opção aqui, tá? Então, Contentware Fill, tá? Então, você clica aqui em Contentware Fill, ele vai abrir esse menuzinho para você, e aqui você pode configurar. Olha só, ele já fez aqui muito bom desse lado, e de cá ficou ruim, tá vendo? Então, você pode configurar esse aqui, ó. Você pode adaptar, você troca aqui, ele vai fazer readaptações. Ó, troquei aqui para o High, ele fez uma adaptação muito boa. Você pode trocar aqui também o nível de rotação. Você confirma aqui, dá um OK. Ele vai buscar adaptar melhor a rotação para você. E com isso feito, você clica aqui em OK. Ele vai fazer adaptação para você, ele cria uma layer nova com essa... Tá vendo? Com esse ajuste. Aí você precisa fazer alguns ajustes finais, tá? Aqui eu dupliquei a minha de baixo, vou mesclar essas duas aqui agora, para eu ter ela assim. Então, esses ajustes finais, você consegue fazer com o Band-Aid, tá? Então, você pode pegar essa opção aqui, ó, abaixo do conta-gotas, você pode pegar esse patito aqui, tá? Faz a seleção do pedaço, e restaura essas partes aqui que não deram muito certo. Vou fazer uma adaptação aqui. Então, agora você consegue cortar aqui a foto com mais sabedoria. Aí o que eu recomendo para você fazer, depois que trabalhar com isso, né, fizer todos esses ajustes, olha lá o antes e o depois, tá vendo? Restaurou ali bem a montanha aqui, ficou perfeito. Depois que eu fizer todos esses ajustes, você pode utilizar o seguinte recurso. Vou duplicar minha camada aqui de novo. Você pode aplicar aqui um filtro. Dupliquei ela para ter um backup ali de segurança, que se eu fizer besteira, eu posso corrigir. Aqui, ó, Filter, Blur Gallery, Iris, tá? Nesse de Iris, você pode criar essa bolinha assim, você dá uma ampliada nela. E à medida que você der o desfoque, ele vai desfocar as laterais para você, tá? Então, você dá só uma desfocada nessas laterais, porque isso aqui é uma certa, assim, uma reconstrução, né? Uma gambiarra. Então, nem sempre fica 100%. Então, você pode trabalhar dessa forma, cria esse desfoque, e desejando, você pode até abrir o Camera Raw ou criar algum ajuste, por exemplo. Você pode criar uma layer, pega o balde de tinta e pinta essa layer de preto. Pega a sua borracha, tira o hardens todinho, aumenta aqui, ó, deixa isso aqui bem grandão. Vem aqui, dá umas apagadas aqui, principalmente no centro. E tira essa opacidade aqui bastante, ó. Você pode tirar essa opacidade bastante. Tem diversas formas de fazer isso. Você pode fazer por dentro do Camera Raw, tá? Você pode fazer pintando dessa forma. Então, olha só. Vou mesclar isso aqui. Ó, o antes e o depois, tá vendo? A gente cria essa borda aqui e sabe agora tratar, assim, fazer esse recorte dela da imagem quadrada sem perder informação. Então, se for uma imagem igual essa, que eu vou mostrar um outro recurso que a gente pode utilizar, a gente poderia fazer o seguinte. Vou duplicar essa camada aqui, só por segurança. Vou segurar o Shift aqui pra ela fazer o desenho dela pra mim quadradinho. E vou ampliar ela aqui, ó. Beleza, fiz essa ampliação. Aqui, nesse caso, daria certo eu fazer, por exemplo, eu posso selecionar esse pedaço aqui, essa base. E eu tenho uma opção aqui no menu de edição, que agora sim, ó. Content Aware Scale, tá? Eu clico aqui nele e eu posso expandir, que ele vai fazer pra mim, ó, o desenho ali sem esticar a minha imagem. Então, eu vou fazer o desenho aqui em cima. Edit, Content Aware Scale e eu faço essa expansão pra cá, ó. Aí aqui eu não expandi tanto porque ele tem um certo limite, sabe? Dependendo de como fizer, aqui já começou a dar uma craquelada. E aí, esse restante da composição, aí eu recomendo ou você perde um pedacinho da informação, nesse caso aqui não teria problema, ou você pode utilizar o carimbo, tá? Você pode utilizar o carimbo. Seguro com Alt, clica aqui na parte superior aqui mais alta e replica ela aqui embaixo, ó. Replica ela aqui embaixo com cuidado, tá? Dessa forma. E posteriormente faz aqueles mesmos ajustes lá que dá certo. Caso na sua imagem seja desse tipo aqui, que você não tem como, você vai perder informação, eu recomendo você fazer o seguinte. Vamos supor aqui que eu venha cortar ela quadradinha. É um recurso pra casos específicos, tá? E aí o que você pode fazer? Seleciona aqui a sua imagem, duplica ela, duplica de novo. clica nessa daqui selecionado, tá? Sem essas bordas brancas. Você pode ampliar ela. Você vai simular aquele efeito que o próprio Instagram faz, ou alguns aplicativos, algumas redes sociais simulam, tá? Eu creio que o Facebook, dependendo também faz isso, quando você tem uma foto na vertical e tem que postar ela quadrada, tem esse recurso. Você pode aplicar aqui um um desfoque de gaussiano. E desejando, você pode aplicar um efeito aqui de brilho e contraste. Você tira ou adiciona brilho. O ideal seria tirar um pouco do brilho, adiciona um pouco de contraste e você cria uma moldurazinha aqui pra sua foto. Isso também serve pra foto na horizontal, caso você não consiga replicar o efeito, tá? Pra cima e pra baixo. Então funciona dessa forma. Umas dicas minhas e ajustes pra você aproveitar mais a imagem. Então eu espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Se tiver sugestões pra aulas, pode comentar aqui. Te convido a interagir com o canal, deixar o joinha, comentar, falar o que você achou. Sugestões pra melhoria das aulas, sugestões pra melhorias gerais, assim, no canal e do conteúdo. Interessado em ser meu aluno e ver aulas completas, coisas assim, muito mais avançadas e o conteúdo exclusivo mesmo, que passa aí de 75 aulas dá quase 40 horas aí de duração relacionada à edição de foto. O link do meu curso completo é na descrição. Interessado em pintura digital também vai estar aí. Confere as playlists do canal que tem aulas exclusivas. Agradeço demais. Valeu, sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho